Se saiu no avião da manhã, já deveria estar aqui. E se saiu no avião da noite, por que não me avisou? Ai, Rafael, o que está acontecendo? E aí, me fala por que o Rafael foi jantar com a Renata. Eu não tenho a menor ideia. Eu não acredito, Selena. O Rafael já está na cidade, jantando com a minha irmã e não me ligou. E também não atende o telefone. Quando eu ligo da caixa postal, como se estivesse desligado... Tá, tudo bem. Se acalma, Roberta. Mas você tem que esperar. Selena, e se ele contou os nossos planos para a Renata? E se ele disse que vamos fugir esta noite e ela me entrega e diz a meu pai e a minha mãe e eu não vou... Já chega, se acalma! Sim, é uma possibilidade. Por que não liga para a Renata? Ai, tá bem. E o que eu vou dizer? Não sei! Não, 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 não. Melhor eu esperar. Aqui você não sabe como eu detesto a Renata. Sempre está se metendo na minha vida. O Rafael já deveria estar aqui, Selena. Eu sei. Ai, ai, ai. Vem o carro da Renata. Se ela já chegou, ele não deve demorar. Ai, agora tenta se acalmar, tá? Ai, eu não posso me acalmar. O que você tem na cabeça? Olha só. O Rafael vai ter que explicar o que foi fazer com a Renata justamente hoje. Já passou mais de uma hora e ele não chega. Já teve tempo de ver a Renata e a hora que ele ficou de vir me pegar já passou. Mas o que houve? Bom, na verdade, eu não faço a menor ideia. E se ele se arrependeu? E se a Renata aconselhou que não fugíssemos? Porque é óbvio que me deixou plantada, né? Olha, eu acho que sim. Porque se ele não ligou e não chegou, é um mau sinal. Selena, cala a boca! Por que quer saber? Isso não pode estar acontecendo comigo. Bom, o estranho é ele não avisar da mudança de planos. Porque se tem alguém apaixonado nesse planeta, é o Rafael, sem dúvida. E será? Será que ele fez tudo isso pra debochar de mim? Será que ele nunca pretendeu se casar comigo? Ai, por favor, não delira, Roberta. Pra que te enganar assim? O Rafael te adora e ele tem demonstrado. Ele arriscou a vida e o futuro por você. Alguma justificativa tem pra ele não ter vindo. É que eu não sei, eu não sei, eu não sei o que pensar. Você não tá me entendendo? Por favor! Por que você fez isso, Rafael? Por que me abandonou? Eu estava disposta a fugir com você e você me abandonou, Rafael. Apesar de você ser um Zé Ninguém, eu ia fugir com você, Rafael. Quem você acha que é? Quem você acha que é? Oi, eu sou Rafael Gutierrez. Deixe seu recado que eu ligo mais tarde. Ai, eu não tô entendendo, Rafael. Fala o que tá acontecendo. Você furou comigo e também com a Renata. Por que? Rafael... Eu não me enamorou.